Música Nem sei se é assim que fala, peraí Eu sou louca por espanhol Vou falar aqui, ó Oi gente E aí gente, e aí E aí gente E aí gente, tudo bem E aí gente, tudo bem E aí gente, tem batom E aí gente, tudo bem Eu tinha recebido mensagens de pessoas que estavam ansiosas por médico Também estavam ansiosas por médico Porque eu acho médico ótimo Mas não gostei do jogo não Vou logo avisando Eu estava trazendo os tutoriais antes dos jogos Mas se você não me segue nas redes sociais Segue logo agora Pra um segundo eu vou saber Isso é coisa de corno Quem estava lá no meu negócio no meu Instagram Sabe que eu fiz um peeling Que aí não consegui gravar Fiz uma votação Perguntei o que? Vocês querem que eu grave mesmo que passe do jogo? O povo falou o que? Que queria Aí eu trouxe Por isso que você está vendo esse tutorial Depois Como é que se fala depois? Deixa eu ver aí Então Por isso que você está vendo esse tutorial Então Deixa eu ver Meu sonho falar espanhol Meu sonho Fiz uma pesquisa sobre as mulheres mexicanas Vi que elas são muito sensuais Vi que elas gostam de olhos marcados De boca vermelha Esse tutorial é muito inspirado em Paula Bracho Inclusive encontrei um vídeo muito legal no Instagram Não lembro agora de quem era Mas vou colocar um trechinho aqui E dizendo de quem é Que era um vídeo mostrando Os últimos 100 anos da beleza mexicana Achei assim maravilhoso E aí os anos 2010 Eu acho que termino em 2010 É uma mulher mais assim Poderosa Então eu quis trazer um olho Que tivesse um toque de cor Porque eu acho que elas são muito alegres Elas são muito pra cima Elas são muito femininas Sabe como é? A gente sabe que A maquiagem mais famosa Eu acredito do México São as caveiras mexicanas Que eu amo de paixão Embora eu nunca tenha trazido aqui pro canal Não sei porquê Mas eu gosto muito Mas como a proposta é trazer a beleza das mulheres Eu tô trazendo A beleza De Thalia De Paula Bracho De Serebelde Eu viro outra pessoa Quando eu tento falar em espanhol Eu viro outra pessoa Vem pro vídeo Hoje eu tô meio assim assado Eu tô meio assim assado Não vai dar certo Bom, a paleta que eu vou usar Na verdade não é uma paleta que existe Essas paletas da MAC Que você vai criando Você vai construindo você mesma Comprando seus próprios Sombras e colocando Tá até faltando algumas Que eu nunca completei essa paleta Entendeu? Acabei de quebrar Putz Não tô bem hoje, hein? Caiu de novo Já que essa sombrinha foi uma das que caiu Que caíram Sei lá Essa aqui Eu vou aproveitar pra ver o nome dela Essa aqui é a Cordurói Ó Da MAC Tá? Eu vou usar só a sombrinha da MAC Só que as outras eu não consigo ver o nome Porque tão fechadinhas lá Ó Tô dando um zoom Vocês vão perceber Quem me acompanha nas redes sociais Sabe que eu fiz um peeling Semana passada E ele ainda tá saindo Só que eu não quis esperar ele sair todo Pra fazer o tutorial Senão ia demorar muito Então, ó Ainda tem muita coisa por aqui assim, ó Nas extremidades Então se você viu alguma pelinha por aí, ó Que... Tá? É o peeling Fica fria Então, ó Vou começar com essa Com a Cordurói Vamos aqui fazer Nosso canto externo do olho Eu não sei se vocês são assim Mas eu fico meio baqueada Energeticamente falando Quando... Meu meio de campo embola Sabe como é? Quando a gente tem muita coisa pra fazer E não consegue fazer as coisas todas E aí, tipo... Sei lá Esse peeling demorou mais do que... O que eu esperava pra despelar Me atrasou Não consegui gravar O tutorial do México Semana passada Então, tipo... Eu tô tendo que gravar agora De noitão Sabe? Já são mais de 11 horas da noite Eu não gosto de fazer assim Aí eu fico meio baqueadinha Mas vida que segue A gente tem que dar um jeito Agora Eu vou pegar Gente, eu nem lembro mais a sombra Mas eu vou pegar Esse marronzinho aqui, ó Que é o mais escurinho E vou Fazer esse canto externo aqui Ficar um pouco mais intenso Agora eu vou tentar tirar a sombra daqui Porque essa aqui eu queria dizer o nome pra vocês Porque é uma cor bem diferentona Então eu queria que Vocês soubessem o nome Que se chama Cranberry Ó Cranberry da MAC É esse tonzinho Eu não sei nem descrever esse tom E aí eu vou pegar ele E vamos aqui, ó Colorir Essa pálpebra mó Eu não chego aqui, tá? Eu paro aqui Esse é meu limite Por enquanto eu vou deixar assim Vou pegar um lápis preto Esse aqui da Ruby Rose Dois em um Ó, da Ruby Vou passar Só Na linha d'água Esse lápis Ele não é tão pigmentado E eu achei legal isso Pra maquiagem mexicana Sabe uma coisa meio usurpadora Meio Maria do Bairro Que não é uma coisa tão assim Sei lá Não sei explicar Ah, eu gostei Disso aí Aí agora Eu vou pegar um pincelzinho de topo reto Assim Como esse Vou pegar O marrom mais escuro Esse último que a gente usou E vou vir com ele aqui embaixo Começar a fazer essa linha inferior da gente aqui Como ele é um marrom bem escuro Parece até que é preto Mas não é não E dá Essa profundidade Que a gente tá esperando E aí eu vou unir Aqui fora Vou voltar com a A Cranberry da MAC Com um pincelzinho assim, ó Mais de precisão Tá vendo? E vou aqui, ó Passar em cima de tudo isso Visual mais dramático Mas eu gosto Eu gosto Eu queria uma coisa assim, sabe? Bem mania do bairro Agora eu vou voltar Com o primeiro marromzão lá Que a gente usou Com um pincelzinho de esfumar Vou só fazer acabamento Vou trazer esse aqui mais pra fora Ó Vou deixar mais esfumadão Vou passar meu rímel E aí vou colar o cílio E volto pra gente fazer a boca Já botei o quê? Com pegada mexe com aqui Um negócio no cabelo Que eu prendi Sei lá Sentir essa vibe Ó Como Eu sempre vejo elas Com um bocão vermelho Um vermelho assim Mais escuro Mais presença Sabe? Eu escolhi Eu escolhi isso daqui Que é a cor 21 Da Ruby Rose Tá? Um vermelhão poderoso Tô odiando esse cabelo agora Achei que ia ser Achei que ia ser ótimo Mas tô achando que eu tô Abestalhada agora Ai, sabe o que eu queria? Ai, eu queria fazer um sinalzinho Peraí Não sei, cadê meu delineador? Vou fazer com cola de cílio Alô, quer fazer onde? Aqui, ó Não aqui Né? Vocês tão vendo? Eu não sou normal Eu tava péssima Agora tô ótima Só por causa desse sinalzinho Mas esse cabelo tá uó Tô mais mexicano assim De cabelo solto Gente, esse foi o tutorial Mexicano pra vocês Veio atrasado? Veio atrasado Mas veio com um bom no coração Juro pra vocês Esse negócio de tudo Às vezes dá trabalho Mas a gente se compromete Então a gente tem que fazer Tá bom? Então é isso Um beijo Fiquem lindas Até o próximo vídeo Tchau